Muita falta de amor, mas tem também o amor verdadeiro. Eu vou dizer para você que existe amor verdadeiro que vem direto do nome de Deus para o meu e o seu coração. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o seu Filho no gênero fosse. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o seu Filho no gênero para que todo aquele que nele crê não tereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é derramado em nossas vidas pelo amor que o Pai tem por nós. Eu quero dizer que Jesus morreu na cruz e Ele tem poder para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Mas como é que eu faço para receber? Olha, eu preciso colocar minha fé em prática porque a Bíblia diz que a fé, se não for colocada em prática, é uma fé morta. Eu preciso colocar a fé pedindo a Jesus, Senhor, morreu pelos meus pecados, eu sou pecador, me perdoa, eu confesso as minhas culpas. Senhor, o Senhor quer me dar a vida eterna, eu quero receber, me salva, Senhor. E assim a gente recebe de graça o maior presente que Deus tem para nós, a salvação por meio da fé exclusiva em seu Filho Jesus.